E aí galera, beleza? Aqui eu falo o Clone, dessa vez com mais um vídeo E o primeiro vídeo galera, que é o meio que oficial né, que eu tô trazendo aqui pro canal Que é de Black Ops galera, de BL2 E vamos lá, vamos tá começando aqui E comecei bem legal já morrendo, mas enfim, é Eu vou tá explicando aqui Obrigado por morrer mais uma vez Eu vou tá explicando aqui que tipo, eu já postei uma gameplay Na verdade nem foi uma gameplay, foi uma aleatoriedade Vai tá aqui na descrição caso você queira ver Que foi de Black Ops galera Eu gravei mesmo uma aleatoriedade Pessoas curtiram E eu tô resolvendo trazer essa gameplay aqui galera Porque muitas pessoas pediram o gameplay de Black Ops E eu tô trazendo aqui E vamos lá, eu tô jogando galera, o modo Gun Game galera Vocês não sabem, é tipo assim, eu mato e ganho uma arma em troca E vou matando até eu chegar e matar Opa, opa, opa E aí ó, no caso eu matei esse cara e eu ganhei duas pistolinhas Então eu vou meio que evoluindo, sabe? Eu vou matando o cara, o outro cara e vou mudando de arma E assim sucessivamente Apenas se um cara me matar na faca Opa, opa, opa Assim se um cara me matar na faca Eu volto uma arma antiga No caso se o cara me matar agora na faca Eu vou voltar pra aquela arma de duas pistolinhas, sabe? Mas enfim Eu precisava muito mesmo do apoio desse vídeo Caso vocês queiram Ah, droga Mais de BO2 no canal galera E se você apoia também a aleatoriedade Não, se você também apoia a variedade É só me colocar nos comentários Caso vocês queiram, aliás Que eu poste vídeos com BO2 E tals assim Mas enfim, vamos focar aqui um pouco mais na gameplay galera Eu tô um pouco ruim, admito mesmo Eu dei só prestígio Acho que, não Eu cheguei acho que no level 50, 60 Eu nem lembro Mas porque Até porque eu sou noob E só entrava no Black Ops Só pra matar mesmo E no, no, no Tipo, não ligava muito Ui Pra essas coisas de prestígio, sabe? Então o que é que eu fiz? Eu só apenas entrei E comecei a jogar E cheguei no level 50 E zerei e tudo mais E ai, ai, ai Meu Deus É uma boa rir Da hora E eu só entrei mesmo E as vezes eu me Mano, nossa Essa fase é complicada Pra mim ela é nova Não sei se ela é Eu acho que ela é nova Mas pra mim ela é nova Eu confundo muito com esses caras Tipo, tem uns bonecos Ae, matei um, mano Falou Tem uns bonecos parados No meio da sala Não sei se vocês podem ver ali Tem um boneco ali E tipo, eu me confundo mesmo Eu penso que é um ser humano Sei lá, um boneco Um cara que tá ali parado, sabe? E mano É complexo É tenso isso aí, na moral Mas enfim, é É Mano Eu ultimamente Eu tô muito ruim no BO2 Tipo, eu parei de jogar Faz, sei lá Uns três meses E tô um pouco ruim Então eu preciso de todas as dicas Possíveis Sei lá, se você sabe Coisas que eu não sei Táticas Provavelmente que eu não sei Me coloca nos comentários Porque eu leio todos os comentários E Eu queria muito apoio de vocês De BO2 no canal Posso tá fazendo outras maneiras No caso, eu tô com um game Como eu já falei pra vocês Eu posso tá trazendo, sei lá Stick and Stones Enfim Coisas que eu também não sei Vocês podem colocar também nos comentários Coisas que eu posso tá trazendo No canal de Black Ops Mas enfim Nossa, eu tô muito ruim no nome Na moral, velho Eu tenho que prestar um pouco mais Atenção na game Gameplay Vamos lá, velho Se eu morrer mais uma vez, velho Imagina se eu morrer na faca Eu, mano Dou rei de kit Na moral Vamos lá Não, não, não Atrás, atrás, atrás Matar, matar, matar Não Não, 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 não Mano, eu vou matar esse cara na faca Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Boa Vinguei, falou Seu noob Seu otário Eu vou dar rei nessa partida Ai, não, velho Snipe Foi snipe Aff, foi snipe, mano Aff, mano Eu dei o snipe nesse jogo Olha, mano Olha, que que é isso, velho Snipe de novo, mano Aff, mano Mas bora lá Vamos concentrar um pouco aqui Deixa eu tentar matar Aí, boa Quando eu me concentro Eu consigo matar mais Tipo, eu tô gravando essa partida E tô comentando Ah, não Mano, eu preciso muito matar alguém na snipe Sério, por favor Por favor Só um cara na snipe Eu vi um cara passando por ali Ai, ai, ai Mano, eu só quero mudar de arma Snipe é pior Na minha opinião Snipe é a pior arma que tem no Gun Game Que pelo menos eu fico duas horas Só pra trocar de snipe Tem um cara passou ali Tem ali Aff, véi Acabou já, mano Aff, véi Já acabou, mano Olha a final Final come aí, mano Mas enfim Velho Eu espero que vocês tenham gostado E se vocês quiserem mais vídeos como esse Eu peço a vocês que cliquem no gostei E comentem sobre tudo que eu pedi nesse vídeo, galera E eu espero mesmo ter apoio de vocês Em vídeos de Black Ops E é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado mesmo a quem acompanhou esse vídeo até agora E se puder eu dar um like, um favorito Se você for novo Se inscreve aí no canal Eu posto vídeo de Minecraft Provavelmente vou estar variando um pouco Se vocês aceitarem isso, lógico Mas é isso Muito obrigado E até mais, galera Valeu E falou Até o próximo vídeo de Black Ops Ou de Minecraft Falou, galera Até mais O cara tá aqui? Os caras tão aqui? Vamos tentar matar ele, Igor Vamos lá, véi Só B, véi CBR, véi Deixa eu ajudar, meu amigo Deixa eu ajudar, meu amigo ÉP行 Vamos lá, véi